Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim vos trazer um pequeno tutorial de como é que eu faço um eyeliner. Então gente, antes de começarmos o vídeo, ponham um gosto, gostam deste tipo de vídeos e subscrevam o canal se ainda não o fizeram, ativam também o sininho das notificações para saberem cada vez que sai um vídeo aqui no canal e sigam-me nas redes sociais, se vocês ainda não fazem, os links estão todos na caixa de descrição. Eyeliner. Eyeliner é uma coisa que irrita. Há vários tipos de eyeliner. Existem pelo menos três, pelo menos agora, que eu me lembro assim de repente que é o eyeliner líquido, o eyeliner em caneta e o eyeliner em gel. Em gel, creme, pomada, enfim, o que quiserem chamar. Eu não consigo fazer eyeliner líquido. Daqueles que eu tenho experimentado e não houve nenhum eyeliner líquido que eu tenha conseguido fazer, como deve ser. Mas isso prende-se muito com os tipos de pincéis do eyeliner. Um eyeliner pode ser muito bom, mas se o pincel não for grande coisa, mesmo destes em creme, se vocês não usarem um pincel correto, é difícil vocês fazerem um eyeliner. O eyeliner líquido, eu acho que é para quem tem mesmo já muito jeito com eyeliner. Eu não me ajeito mais por causa dos pincéis, porque a maioria dos pincéis do eyeliner líquido é como se fosse um pincel de pintura, ou seja, ele é muito flexível, mexe por todo lado e a mim não dá jeito. Mas, por exemplo, em caneta e em gel, esses sim são os dois tipos de eyeliner que eu uso. Ultimamente tenho preferido em gel, mas durante muitos anos eu usava apenas caneta. O que é que eu vos tenho a dizer, por exemplo, das canetas? É arranjem pontas finas, canetas com pontas finas. Isto até é tipo, parece uma caneta de feltro. Este é da Essence, é o Eyeliner Pen Waterproof. E eu adoro este eyeliner, é daqueles eyeliners, da caneta que eu já usei. É o meu preferido, porque além de durar o dia todo sem borrar, tem uma pontinha muito, muito, muito fininha, o que ajuda imenso para fazer um eyeliner preciso. E eu, quando vocês escolhem eyeliners em caneta, eu acho que têm que ver pela questão da ponta. Eu, pessoalmente, acho que quanto mais fina, mais fácil é. Este daqui, há vários eyeliners em creme no mercado. Este daqui até é da Sleek, mas vocês têm vários. Têm da Sleek, têm da Kiko, têm da Inglot, que falam muitíssimo bem desses eyeliners em creme. E o que eu acho que os eyeliners em creme têm de ser, têm de ser cremosos. Lá está, eu já ouvi eyeliners em creme que experimentei que é que ele secou passado, tipo, uma ou duas utilizações. Este está aqui vivinho da Silva. Já o tenho, já há um ano ou mais, nem sei há quanto tempo é que eu tenho esta eyeliner. E ele continua aqui intacto, não secou, é cremoso, tem uma ótima duração e é pigmentado. Porque há eyeliners destes, que não são lá muito pretos, ou a cor, porque não há só eyeliners pretos, né? Mas que não são muito pigmentados. Portanto, eu quando procuro eyeliners assim, procuro que sejam pigmentados e cremosos e que vão durar. Em termos do pincel que eu utilizo, quando for o tutorial vocês vão perceber qual é que é, eu vou explicar melhor. Eyeliner é prática, minha gente. E eu faço vários tipos de eyeliner. Eu que vos trouxe hoje é o eyeliner que eu faço a maioria das vezes. Porque eu faço eyeliner em gel, em caneta, faço com lápis, faço com sombra, faço eyeliner esfumado. Portanto, se vocês quiserem ver estes tipos de eyeliner também, digam-me nos comentários. Já agora digam-me se querem que eu faça os tipos em vídeos separados. Ou se faço um vídeo com todos os tipos de eyeliner que eu faço, tirando este. Pronto, já tenho este vídeo, né? Mas enfim, eu já me alonguei muito nesta introdução. Portanto, se querem ver como é que eu faço o meu eyeliner, continuem a assistir. Então gente, eu já vos aproximo bem aqui da minha cara. Como eu vos disse, eu vou fazer eyeliner em gel. Eu uso este eyeliner da Sleek, que é o Ink Pot, na cor 498 Dominator, que se eu penso que seja este o nome. Qual é que é o pincel que eu utilizo? Vocês têm que utilizar um pincel muito, muito fininho. É assim, ele neste momento não parece tão fininho como é, porque ele está um bocado de sujo. Mas este aqui é um pincel que eu comprei nos chineses. E há gente, o pincel que eu comprei nos chineses e é o meu pincel favorito para eyeliner, pelo menos daqueles que eu tenho. E que eu já experimentei, que é da marca JNC, Beautiful Shine For You. E há o número 4. É este aqui. É assim, como isto é de chineses, eu não sei se vocês vão conseguir encontrar. Arranjei um pincel assim, com uma pontinha bem, bem fininha, o mais fino possível. É o melhor para fazer eyeliner. Então, o que é que eu faço? Eu primeiro venho aqui tirar produto e depois passo com as extremidades do pincel no pote para tirar o excesso e ficar mesmo só na pontinha. E eu começo sempre pela linha mesmo perto do olho e depois é que faço a asinha, porque eu acho que é mais fácil assim. E então o que eu faço é começar do canto externo a fazer uma linha bem rentinha às pestanas. E eu começo aqui no canto externo porquê? Porque é quando o pincel tem mais produto. Quando o pincel tem mais produto não convém começar pelo cantinho interno, porque o canto externo é aquele que vai ficar mais largo, entre aspas, por causa da asinha. Vou arrastando o produto mais para dentro. Isto é um bocado difícil falar e fazer ao mesmo tempo, gente. Mas eu no início tento fazer o mais rente às pestanas possível. E aqui na parte externa é que eu subo um bocadinho. E agora é a questão de até onde é que eu faço a eyeliner. Vocês podem fazer uma eyeliner até aqui ao canto e até fazer tipo foxy eye ou gatinho, enfim, que é fazerem uma risquinha aqui para fora. Como podem vir até ao cantinho mas não fazerem risca para fora, como podem não ir até ao canto interno todo. Preencher quase até ao canto interno, mas não ser bem bem ao canto interno. Eu vou fazer aqui no estante para vocês perceberem o que é que eu quero dizer. Eu tive que engrossar um bocado mais o eyeliner do que é suposto, porque eu bestanjei. Acontece, gente. Vocês nunca vão fazer o eyeliner, quer dizer, podem fazer o eyeliner à primeira, mas é raro. É mais as vezes que vocês fazem o eyeliner à segunda ou à terceira do que fazem à primeira. Portanto, eu tive que engrossar um bocadinho aqui mais no canto e então eu até faço um bocadinho menos do que aquilo que está agora. Eu vou me aproximar. Eu até faço ligeiramente menos a linha, faço mais ou menos até aqui onde eu tenho o pincel. Mas como eu tive que engrossar porque borrou, eu tive que fazer até mais à ponta. É o truque que eu vos dou se vocês borrarem aqui no canto. Vão fazendo a linha mais fininha até à ponta, até ficar o mais fino possível. E eu esqueci de dizer, mas como é que eu meto o pincel? Eu meto o pincel assim, estão a ver? Assim, com a pontinha mais alta para dentro. E quando chega aqui, a mesma coisa. Se bem que para fazer mesmo o cantinho, eu tenho que o rodar. Estão a ver? Ele está assim, eu costumo fazer assim. E eu tenho que o rodar assim para fazer mesmo o cantinho e só mesmo a ponta do pincel. É pôr a linha o mais direita possível. Ou seja, venho aqui e faço assim aqui a curva, como vocês estão a ver. A asinha é sempre a parte de pilar. Vocês convêm ter produto no pincel, mas não é imenso produto porque senão vai dar porcaria. Então o que é que eu faço com o pincel? Assim, nesta posição, eu coloco a pontinha aqui onde está, onde começa, ou acaba, enfim, a vossa linha d'água. E meto o pincel, o ângulo do pincel para a ponta da minha sobrancelha, mais ou menos. E faço uma linha, estão a ver? Eu tento não fazer logo uma linha muito comprida porque assim, se eu me enganar, é mais fácil. E depois eu coloco o pincel assim, nesta posição, a pontinha onde acabou a asinha e uno aqui. E é só preencher o buraquinho que ficou aqui. Com cuidado para não saírem para fora. Aproveito e endireito logo aqui a linha. Se tiver a ficar torta, eu puxo um bocadinho mais. Para endireitar aqui o cantinho. Tcharam! Está o eyeliner feito. Vocês agora, o tamanho da asinha, a grossura, depende muito daquilo que vocês queiram. Eu gosto assim. E uma coisa que eu vos digo, é quanto mais mexem, pior fazem. Portanto, se vocês virem que o eyeliner está a ficar muito grosso ou muito comprido, vão buscar um cotonetite com água micelar, com desmaquilhante e limpe o excesso. Tanto que o que eu aconselho é vocês, se não têm muita prática, ou se preferirem, podem ter a ver com prática. Eu, no meu caso, eu prefiro fazer sempre os olhos antes da pele. Neste caso, não o fiz por causa do vídeo. Bom, aí, se vocês quiserem saber como é que eu faço a pele, eu tenho um vídeo aqui no canal a explicar detalhadamente como é que eu faço a maquilhagem do rosto. E agora vocês perguntam, e como é que se faz igual do outro lado? Epá, é sorte. Sinceramente, é sorte. A parte aqui da linha é um bocadinho mais fácil. O pior é sempre a asinha. Portanto, eu agora vou fazer muito rapidamente a parte da linha. E depois, quando for fazer a asinha, eu já falo um bocadinho mais. Agora vou pôr isto em fast motion, enquanto eu estou a fazer. É importante, quando vocês estão a fazer a linha, a tentarem manter o vosso olho absolutamente imóvel. Ou seja, não pestanejem. E para quem é cegueta, como eu, aconselho-vos a terem o espelho o mais próximo possível dos vossos olhos. E se vocês forem pessoas que tremem muito da mão, apoiem o cotovelo em algum sítio. Por exemplo, agora estou sentada em cima da cama. Podem apoiar... Vocês conseguem ver aqui pelo espelho? Apoiar em cima, estão a ver? Em cima do joelho, por exemplo. O que eu às vezes faço, principalmente para fazer a asinha, é apoiar o meu cotovelo em cima do joelho. Ou então em cima de uma bancada, qualquer coisa. E outra coisa é, não metam o espelho aqui, não façam tipo o eyeliner assim. Metam o espelho mais para baixo e olhem mais para baixo. Porque assim tem o olho semi-aberto, semi-fechado, estão a ver? E é mais fácil. Não fechem o olho. Não faço eyeliner com o olho fechado, porque sai sempre tudo torto. Tem que fazer com o olho aberto e com o espelho mais para baixo, porque assim vocês conseguem ver. Ok, linha feita ficou mais ou menos igual. Eu não sei porque eu tenho sempre mais dificuldade em deixar este olho imóvel do que este. Não me perguntem porquê. É uma questão de olharem para um lado e para o outro. Basicamente é isso que eu faço. Então, eu já fui buscar mais produto e o que eu faço é posicionar o pincel e ver o ângulo tendo em conta o outro lado. Ou seja, eu posiciono e vou rodando o pincel até achar que está mais ou menos o mesmo ângulo deste. Eu faço uma linha mais soft, muito levezinho que é, para o caso de eu me enganar, ser mais fácil. Só que isto também é um bocado tentativa erro. Depois de vocês fizerem a linha assim mais suave vocês olham para um lado e para o outro e veem se está mais ou menos igual. Eu acho que está mais ou menos igual. Portanto, agora eu vou unir. Aproveito já para preencher. Bom, o que acontece agora é que este está mais curto. É assim, é normal um lado ficar mais pontiagudo do que o outro. Este lado está mais pontiagudo do que este. Só que eu sei que se for mexer neste, vai dar barraca. Se eu for começar a pintar, 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 vai dar barraca. Uma coisa que também vocês têm que ter atenção quando fazem o outro lado é a curvatura da parte de cima. Neste caso eles até estão mais ou menos iguais mas acontece-me imenso eu estar tipo a fazer a curvatura e ficar um lado mais reto e outro mais curvado e aí eu tenho que estar com o cotonete a limpar ou então fazer de novo porque me irrita e então eu tiro a asinha e faço de novo. Este é o tipo de eyeliner que eu mais gosto e que mais utilizo, mas lá está nem sempre sai assim. São mais as vezes em que o eyeliner sai mais grosso do que aquilo que eu quero do que assim, que é como eu gosto de ver. Mas enfim, eu vou pôr a máscara de pestanas batom, enfim, isso tudo e já venho falar mais um bocadinho convosco. Então gente, eu já acabei aqui a maquilhagem se querem saber qual é o batom que eu estou a usar é este aqui da Maybelline da gama Super Sem Matte Ink na cor 65 Seductress é um batom novo que eu comprei recentemente eu espero que vocês tenham percebido eu espero ter sido explícita na forma como eu faço o meu eyeliner ponham o gosto se gostaram do vídeo subscrevam também para verem mais vídeos e digam nos comentários se querem que eu traga um vídeo ou mais vídeos a mostrar como é que eu faço outro tipo de eyeliner subscrevam para verem mais vídeos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!